O ministro Dias Toffoli deu uma entrevista em que ele falou basicamente o seguinte, o juiz de garantias vai trazer mais rigor aos processos e não vai implicar em custo adicional. Basicamente ele está dando um recado, se alguém quiser vir aqui me fazer perder meu tempo dizendo que é inconstitucional, nem venha porque eu sou a favor e vai funcionar mesmo. Eu vou explicar como que isso funciona, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez aqui, eu vou pedir para você já se inscrever no canal porque a gente cresce e aí a gente leva informação para cada vez mais pessoas, né? Se você quiser contribuir com o canal, tem duas maneiras. Todo vídeo tem o link do nosso apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. R$7,99 por mês, aí é a seu critério. Fechou? Olha, o Dias Toffoli, cada vez que ele fala, ele está deixando muito claro. Ele, pessoalmente, é muito a favor do juiz de garantias. Muito a favor. Ele não é só a favor, ele é muito a favor. E o STF todo, praticamente, é um consenso. O STF, assim, vamos dizer, de 11, 9 a 2, talvez, são a favor. É amplamente favorável ao juiz de garantias. Mas o que é o juiz de garantias? Você sabe? Eu vou te explicar. Hoje em dia, o que acontece? Vamos dizer que eu estou sendo processado. Se eu estou sendo processado, vai ter uma investigação. Então, tem uma fase de inquérito, onde você vai colher provas, você vai ouvir testemunhas, você vai trazer um pessoal lá e vai fazer o inquérito final. Nessa fase, tem um juiz, que é o juiz de garantias. Então, ele vai dar, por exemplo, busca e apreensão, ele que autoriza. Ou então, quebra de sigilo, esse juiz aí autoriza. Só que ele acompanha todo esse processo, toda essa fase de inquérito, tudo ele que assina ou não. Mas ele não é quem julga. É outro juiz que tem que julgar. Então, esse outro juiz, que é quem vai julgar, que é quem vai decidir se é culpado, se é inocente, ele não participou da investigação. Por que eles inventaram isso? Porque, normalmente, o que estava acontecendo? Nada a ver com Sérgio Moro, tá? A pessoa que acompanhava o inquérito desde o começo estava envolvida com aquela questão. Acabava que, assim, por exemplo, eu chego para julgar e eu já sei tudo o que aconteceu. Praticamente, as pessoas vão falar ali na minha frente, mas eu já tenho uma decisão tomada na minha cabeça. Então, precisa ter um juiz imparcial, que chegue agora, veja o que está ali na frente e decida. E não com uma mentalidade, com uma opinião que já veio sendo formada e ele já chega lá que nada vai fazer ele mudar. Então, o que o Dias Toffoli fala abertamente é você vai ter mais rigor no processo, porque você vai ter um juiz e outro juiz. independentes. Se alguém fizer alguma coisa estranha, o outro tem que denunciar. E também vai ter menos envolvimento das partes. Então, você tem menos chance de conluio, de eles combinarem alguma coisa, porque são dois juízes diferentes. E ele também disse assim, não vai ter custo adicional, porque todo o processo já, já tem a supervisão do judiciário. Eles têm lá, entre eles, todo o processo é supervisionado. Então, isso é mais uma reorganização interna deles, não é uma coisa que vai dar muito trabalho. Quem é contra o juiz de garantia? Sérgio Moro, com certeza, porque o Sérgio Moro não tem limites. O que ele gosta de fazer? O que ele bem entende. Ele não está nem aí para a lei. Se ele achar que ele tem que prender aquele cara, ele vai lá e prende. Ele não está nem aí se deve, se não deve. Ele é juiz, ele decreta a prisão preventiva, ele prende o cara. É assim que ele age. E depois é, vamos fazer uma delação premiada aí? Não, então vai ficar preso, vou condenar você, o TRF4 vai assinar embaixo, você vai ficar 20 anos preso aí. Ele fazia isso, ele é juiz, ele assinava qualquer coisa lá, até o cara fazer a delação que ele queria. Se tivesse um outro juiz, o Sérgio Moro que fez tudo isso, não poderia ser o cara que ia condenar. Entendeu? Vai ter que ser um outro juiz, que se ele ver esses absurdos, absolve o cara. Então acabou a farra do Sérgio Moro, acabou a farra da Lava Jato, você com dois juízes é muito mais difícil que isso aconteça. Então logicamente o Sérgio Moro é contra. Os próprios magistrados, os juízes também são contra. Você tem as associações de magistrados que já se pronunciaram sendo contra. Mas é aquilo, né gente? Se você está criando uma fiscalização em cima dos juízes, é claro que os juízes vão ser contra, porque quem que está sendo investigado, que gosta disso. Se você inventa uma fiscalização, vai eu perguntar para o fiscalizado se ele é a favor ou contra? É lógico que ele vai ser contra. Nesse caso você não tem nem que ouvir os magistrados, porque assim, eles são parte interessada. A opinião deles não é isenta. É claro que eles vão falar que não, que eles querem ter liberdade. Se você pudesse escolher no seu trabalho, você quer ter um chefe que te controle, ou você quer fazer o que você bem entender? O que você vai dizer? Então eu não vou perguntar para você. Então por que eu vou perguntar para o magistrado o que ele acha? Faz sentido? Os magistrados são contra. Mas o Dias Toffoli já falou, olha, aqui está fechado, a gente está afim e a gente vai bancar essa ideia aí. Vai ter o juiz de garantia sim. E ele fala isso como um recado é claro para o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro extrapolou qualquer limite do que a gente possa imaginar. Tem muita coisa que ainda não veio à tona da Vaza Jato, mas os ministros do Supremo sabem, porque eles estavam sendo investigados por Deltan Dallagnol e por Sérgio Moro. O Supremo só pode ser investigado pelo próprio Supremo. Não existe uma hipótese de um procurador de primeira instância como o Dallagnol ou de um juiz de primeira instância como o Sérgio Moro resolverem do nada que vão investigar o ministro do Supremo. Isso não existe. Só o próprio Supremo é que se investiga. Eles resolvem lá dentro uma questão deles e é assim que funciona. Se é correto ou não, a gente pode discutir, mas é assim que funciona. Qualquer coisa fora disso é ilegal. E o Sérgio Moro estava investigando Gilmar Mendes, Dias Toffoli, foi no exterior ver se eles tinham conta lá, se eles tinham alguma movimentação. Pode ser que tenham, né? Eu não vou pôr a mão no fogo por ninguém, mas qual é o motivo para isso? Porque isso é claramente um abuso. Eles não são réus de nada, eles não estão sendo investigados por nada, você não tem inquérito contra eles. Por que está investigando ilegalmente? Porque isso não está acontecendo no âmbito judicial, isso não está acontecendo oficialmente. É tudo extra-oficialmente, é por debaixo dos panos. Então é tudo ilegal. E eles não vão aceitar essa bandalheira que virou a Operação Lava Jato, que estava investigando o próprio Supremo. Então, como eu falo para vocês, é nesses primeiros detalhes que você tem que ficar atento. Porque esses detalhes mostram, por exemplo, que não vai ficar por isso mesmo, não. Os ministros do Supremo até hoje não engoliram essa história de que Sérgio Moro e Daleão estavam investigando o próprio Supremo. Eles não aceitaram. O juiz não aceita isso, gente. O juiz acha que ele tem que julgar. Nunca ele ser julgado ou ele ser investigado. Eles não vão deixar barato. E assim que acabar o recesso do Supremo, volta a suspeição do Sérgio Moro. Esperem para ver. Esperem para ver a decisão e venham aqui comentar para você ver se vai ficar por isso mesmo. O Supremo sabe. Ele se acovardou. Quando foi determinado um habeas corpus, por exemplo, que o Lula tinha o direito de participar da eleição, o Sérgio Moro estava de férias, ele voltou e fez o que ele fez lá, fez uma maluquice para o Lula não ser candidato e o Lula não sair da cadeia, o Supremo sabe que ele se acovardou, que ele deixou o Sérgio Moro fazer o que ele bem entendesse. E hoje a consequência, o que é? Esse pessoal que gosta do Sérgio Moro quer que feche o Supremo. Isso se voltou contra eles. Então eles não vão aceitar mais isso, porque depois quem sai como errado são eles, não é o Sérgio Moro que está lá com a popularidade alta. Então eles não vão deixar barato. Eles não podem ver na frente Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. O Dallagnol até deu uma sumida. Ele deu uma sumida porque a situação dele é muito séria. Ele cometeu crimes, crimes mesmo. Só para você ter uma ideia, no caso do sítio de Atibaia, ele quebrou o sigilo bancário de 14 pessoas próximas ao Lula, sem contestar, sem autorização judicial, ilegalmente. Cada quebra de 1 a 4 anos. O Dallagnol pode pegar, brincando ali, de 14 a 56 anos de prisão, só por essas 14 quebras. Ele quebrou o sigilo bancário do segurança do Lula. Do caseiro do sítio de Atibaia. Porque ele queria achar alguma coisa ali para falar, o cara comprou uma geladeira, então é para o sítio, então é porque o Lula pediu. E não achou nada. 14 pessoas ele quebrou. Isso não vai ficar barato. Vocês vão ver, deixa voltar do recesso do judiciário, que já está tudo preparado. Eles vão na canela do Sérgio Moro e eu estou aqui com o meu baldinho de pipoca, eu estou esperando a hora e se você acha que não dá em nada, eu só digo, espera acabar o recesso do judiciário. Eles vão votar a suspeição do Sérgio Moro e eu quero que você venha aqui dizer o que você acha da decisão. Vai acontecer provavelmente em março, mas já está chegando, porque nós já estamos na primeira semana de janeiro. vocês vão ver, tá bom? Eles não vão aceitar. É juiz de garantias, é lei de abuso de autoridade, eles querem pegar o pescoço do Sérgio Moro e quebrar. O que eu acho? Que se lasque. Não tenho dó de Sérgio Moro, não. Beleza, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço para você e eu já fui. Um grande abraço para você.